Querido Pai que estás no céu, Senhor, queremos te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para abrir a Tua Palavra e estudar. E queremos neste momento, Pai, reconhecer que estamos entrando em um tópico muito sério, muito delicado e devemos retirar nossas sandálias porque é lugar santo. Que o Senhor possa abrir a nossa mente e o nosso entendimento para compreender as verdades aqui faladas. Que o nosso coração não venha a ser endurecido, mas que o Senhor possa enviar o Teu Santo Espírito para nos dar um coração de carne. Pedimos que o Senhor esteja com os irmãos que estão a caminho, que eles possam chegar aqui seguros. Pedimos essas bênçãos e oramos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Aí eu estarei, então, nos próximos quatro dias lidando com o tópico sobre a divindade. Nós temos recebido algumas questões, algumas dúvidas e algumas pessoas querendo saber sobre este tópico, que é muito delicado hoje. Então, nós vamos estar tomando tempo para olharmos este tópico. E nesses próximos dois dias nós vamos começar olhando alguns textos na apostila. E nos outros dois dias eu vou estar mostrando, vamos estar olhando através da Bíblia, a divindade. Mas eu gostaria de começar, nesta noite, nós vamos olhar o texto. Na primeira página, se vocês abrirem a primeira página. O primeiro texto diz a natureza e a obra. Acharam? Amém. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas não nos pertencem, a nós e a nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. A revelação que Deus oferece de si mesmo em sua palavra é para ser estudada. Temos de procurar compreendê-la, mas além disso, não vamos conseguir penetrar. A inteligência mais privilegiada pode se esforçar até o ponto de se perder em conjunturas a respeito da natureza de Deus. Mas o esforço será inútil. Esse não é um problema cuja solução foi confinada a nós. Nenhuma mente humana pode compreender a Deus. O ser humano finito não deve tentar interpretar a Deus. Ninguém deve alimentar a especulação a respeito da natureza divina. Nesse assunto, o silêncio é eloquência. O uniciente está acima de qualquer discussão. Então, nós vemos aqui, bem claro, onde ela diz que a natureza de Deus é uma coisa complexa. E nós devemos olhar simplesmente o que foi revelado para nós. Nós vamos estar olhando isso mais profundo na palavra de Deus, mas... Referindo ao Pai, a sua natureza, ou a Deus, o silêncio e a eloquência. O segundo texto se encontra em Atos dos Apóstolos. A natureza do Espírito Santo é um mistério. Os homens não a podem explicar, porque o Senhor não lhes revelou. Como fantasiosos pontos de vista podem se reunir passagens da Escritura e dar-lhes um significado humano. Mas a aceitação desses pontos de vista não fortalecerá a Igreja com relação a tais mistérios demasiado profundos para o entendimento humano. O silêncio é ouro. Então, vocês notaram que no primeiro texto ela diz que o silêncio é eloquência com respeito à natureza de Deus. Ou, aqui estamos referindo ao Pai. E o silêncio é ouro com respeito à natureza do Espírito Santo. Mas no texto seguinte, olha o que ela nos diz. Lugares Celestiais, página 62.3 Precisamos de um profundo discernimento da natureza de Cristo e do mistério do seu amor, que excede todo entendimento. Devemos viver ao cálidos e salutares raios do sol da justiça. Coisa alguma, se não a afetuosa compaixão de Cristo, sua graça divina, seu grande poder, podem habilitar-nos a desbaratar o incansável inimigo e subjugar a oposição do nosso próprio coração. Então, eu quero que nessa noite nós vamos estar olhando esses temas. A natureza de Cristo, ela é clara. Ela é a natureza que nós devemos examinar e estudar. Mas a natureza do Pai, a natureza do Espírito, existe um aspecto dela que é um mistério para nós. Então, com a graça de Deus, nós queremos examinar essas coisas. E vamos ver que há uma luz suficiente nas Escrituras, no Espírito de profecia, aonde que nós podemos entender a divindade, o papel da divindade. E, além disso, nós não devemos ir. Então, nesses próximos dias, eu gostaria de ir olhando os textos que temos aqui, na página 1, o último texto, e vocês estão vendo o título com escrito A Divindade na Bíblia. Nós vamos olhar esses textos, vamos tentar cobrir essas passagens nos próximos dois dias. Há bastante texto, mas são textos da Bíblia e do Espírito de profecia. E ambos vão estar mostrando a divindade. O primeiro texto se encontra em Gênesis 1, 26. E eu coloquei na... a gente poderia estar aí na nossa Bíblia, mas eu coloquei aqui na apostila para ficar bem simples, para todo mundo ter. Mas existem outros mais. Então, nós vamos ler aqui na apostila. Gênesis 1, 26 diz e disse, Nós vemos aqui que a Palavra de Deus diz, no plural, Façamos o homem a nossa imagem. E disse Deus. Então, vemos aqui um plural. Não é? Vemos plural. E disse Deus. Façamos. Então, existe algum aspecto na divindade que é mais de uma pessoa. Amém? O que está no plural. Gênesis 11, 7. Vocês podem ver a mesma. Eu não tenho esse texto aqui, mas eu coloquei, veja, Gênesis 11, 7. A Bíblia nos dá uma notação... Aqui nos quer referir que Deus é no plural. E eu não quero lidar com o hebreu e com o grego, mas... Nós vamos simplesmente olhar das Escrituras, mas mesmo no hebraico, se você olha aquela palavra Deus, ela dá o entendimento que é plural, mais de um. Próximo texto, na página 2. E esse se encontra em Isaías 48, verso 12, 15 e 16. A palavra de Deus nos diz, Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Eu, eu tenho falado, também já o chamei, e o trarei e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouve isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, e eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim, e o seu Espírito. Primeiramente, quem é que está falando aqui? Quem é que diz, eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último? Aonde nós vemos na Bíblia essa linguagem de, eu sou o primeiro, eu sou o último? Apocalipse? Vamos lá. Abra suas Bíblias comigo em Apocalipse, no capítulo 1. E vamos ver quem é esse que diz, eu sou o primeiro, eu sou o mesmo, eu sou o último. Capítulo 1. Capítulo 1. Vamos começar no verso 7. Não, verso 8. Note. Note o verso 11. Que diz, que dizia. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vê, escreve, viu no livro, e se envia a sete igrejas, que estão na Ásia, Éfeso, Esmirra, e Pérgamos, e a Teatira, e a Sardes, e a Filadélfia e a Laodiceia. Quem é que está dando essa mensagem das sete cartas para João? Jesus. Não é? O Apocalipse não é a revelação de Jesus Cristo? Veja no verso 1. Revelação de Jesus Cristo. Então, eu, quem, essa expressão de eu sou o primeiro, o derradeiro, o alfa e o ômega, quem é? Jesus. Então, vamos voltar lá no nosso apostila. E ele diz, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro, eu sou o último. Jesus está falando. E agora, embaixo, ele disse, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali. Agora, o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Então, Jesus está falando, ele diz que Deus enviou a ele e enviou também o Espírito. Conseguem ver? Jesus, Deus e o Espírito. Próximo verso. E se encontra em Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus diziam, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Quantas pessoas estamos vendo aqui do aspecto da divindade? Jesus está sendo batizado. E aí, agora nós vemos o Espírito de Deus descendo como pomba. E depois ouvimos a voz de? A voz de Deus. Uma voz de Deus dos céus. Este é o meu Filho. Então, quem estava falando? O? O Pai. Este é o meu Filho e quem compraso. Vamos agora em Atos 10, 37 e 38. Eu não coloquei essa passagem, mas vocês têm suas Bíblias. Abra comigo em Atos 10, 37 e 38. Vimos em Gênesis que, quando Deus é mencionado, está no plural. No Antigo Testamento, em Isaías, vimos que Jesus, ao falar, ele se refere a Deus e ao Espírito Santo, independentes pessoas. Vemos no batismo de Jesus, novamente, Jesus, o Espírito Santo e Deus. Atos 10. Atos 10. Verso 37 e 38. Atos 10. 37 e 38 nos diz, Esta palavra, vos bem sabéis, veio por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo de João. João, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito... Santo. Com o Espírito... Santo. Só estou querendo saber se vocês estão acompanhando comigo. E com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Quem nós vemos aqui, novamente, Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo. Próximo texto. Nós vamos deixar isso bem nítido, bem claro. Nós estamos vendo essa repetição de, na Bíblia, quando se refere a Deus, Nós estamos vendo esses três seres celestiais. O primeiro texto se encontra em Mateus 28, 18 a 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus 28, 19, 18 e 19. Nós vemos aqui, então, mais uma colocação de quem? De Deus, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Note que a Bíblia diz, batizando-os em nome. Quem que tem nome? Se você tem nome, você é um? Um ser. Uma pessoa. Então, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Ok? Próximo texto, 1 Pedro, 1, 2. Eleito segundo a presciência, desculpa, presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Mais uma vez, quem está sendo referido aqui? Eleito a presciência de quem? Deus Pai, e a santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Próximo texto, 2 Coríntios 13, 14. A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós. Amém. Quantos novamente estão sendo referidos? 3 Coríntios 13, 15. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo. Próximo texto, Romanos 15, 30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Quantos novamente estão sendo referidos? Vocês estão vendo isso, ou eu estou exagerando? Próximo texto, João, 1 João 5, 7. Porque três são os que testificam no céu. O Pai, a Palavra, e o Espírito Santo. E esses três são um. Irmãos, eu acho que nós já olhamos textos suficientes aqui, para mostrar que a divindade de Deus é no plural. E o plural consiste de três seres. E esses três seres são o Pai, o Filho e o Espírito Santo, como vimos na Bíblia. Isso está claro? Agora, se nós não acreditamos que um desses existe, ou que a gente vai ter um problema para lidar com essas passagens aqui, e vocês não acreditam? E os três são um. Nós vamos olhar isso. Os três são um. Nós estamos só começando. Primeiro, nós estamos vendo que a Bíblia, quando se refere à divindade, ela sai te referindo em três. E nós vamos olhar um princípio na Bíblia, mais para frente, que, para você provar uma coisa, você precisa somente de duas ou três testemunhas. E nós olhamos aqui mais de, creio que, dez versos na Bíblia. Então, se queremos, temos alguma dúvida, esses textos vão ter que ser movidos, alterados, mas, ok, não quero entrar em debate, o que se diz contra, mas vemos aqui várias testemunhas se referindo à divindade, como três. Agora vamos olhar a divindade na luz do Espírito de profecia. E existem muitas passagens, eu não tenho intenção de ler todas, vamos ler algumas por causa do tempo. Vamos estar lendo algumas passagens, e vocês podem voltar para casa e ler todas completamente. Vamos começar com a primeira que se encontra no livro Conselhos sobre Saúde. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, e o Filho, e o Espírito Santo, desceram-se, desculpa, deram-se a si mesmo ao estabelecerem o plano da redenção, a fim de levarem a cabo plenamente esse plano. Foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Que linha podia medir a profundidade deste amor? Ela nos diz que a divindade se moveu com compaixão, e ela se refere à divindade como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próximo texto se encontra em Evangelismo, no p. 65, nos diz, na grande obra de finalização, nos defrontaremos com perplexidades, que não saberemos contornar, mas não nos esqueçamos de que há três grandes potestades do céu. estão atuando que a divina mão está posta ao leme e Deus fará cumprir o seu designo. Três grandes potestades. Amém? Vamos olhar... Esses textos são curtos, vamos olhar o próximo. Evangelismo, p. 617. Cumpre-nos, cooperar com os três poderes mais altos no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E esses poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos cobreiros de Deus. Novamente, livro Evangelismo 616. Os eternos dignitários celestes, Deus, Cristo e o Espírito Santo, munindo-os aos discípulos de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Mais uma vez, os eternos dignitários. Note que ela diz aqui, os eternos. Então, isso quer dizer que Deus é eterno, Cristo é eterno e o Espírito Santo é eterno. Porque nós vamos ver que, ao você estar estudando esse tema, existe um entendimento que diz que Jesus não é eterno, ou que Ele foi criado. Então, ela deixa bem claro que os eternos dignitários celestes. A obra de salvação não é uma questão de pouca monta, mas tão vasta que as mais elevadas autoridades são submetidas para expressar a fé do instrumento humano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, a eterna divindade, estão envolvidos na ação requerida para assegurar ao instrumento humano que todo o céu está em união para contribuir no exército das faculdades humanas, em alcançar e reforçar a plenitude dos poderes tríplices, e em unir-se na grande obra designada, ligando os poderes celestiais com o humano, para que o homem se torne mediante eficiência celeste, participante da natureza divina e cobreiro de Cristo. Esse texto é muito sério, muito poderoso. E para vocês que estavam nos nossos últimos estudos, vocês viram o nosso amigo Passutelo lidando com a natureza divina. Nós temos que ser participantes da natureza divina. E a natureza divina é vista com a sua plenitude em Jesus Cristo. Mas ela diz que a obra da salvação não é uma questão de pouca monta, ou de... Como ela traduziu essa palavra monta? É uma coisa assim... Importância. É, de pouca importância. É muito importante. E quem está fazendo tudo em prol disso é a eterna divindade, que ela se refere como Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então está bem claro aqui, mais uma vez, Evangelismo, próximo texto, página 307, ao se submeterem os cristãos ao solene rito do batismo. Ele registra o voto feito por eles, eles lhes serem fiéis. Esse voto é seu compromisso de aliança. Eles são batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. acham-se assim unidos os três grandes poderes do céu. Irmãos, a luz do Espírito de profecia, ela veio para que nós pudéssemos compreender a Bíblia. Porque o homem, infelizmente, ele tem entrado em decadência. E nós hoje achamos que, de alguma forma, nós estamos aumentando em conhecimento. Nós temos agora os eletrônicos, e câmaras, e carro agora anda sozinho, e a gente acha que isso tudo é aumento do conhecimento da inteligência. Mas, na verdade, toda essa tecnologia que existe é por causa da degradação da nossa mentalidade. Nós não conseguimos raciocinar como Adão raciocinava. Então, Deus agora dá uma coisa bem mastigada para a gente. Olha, vou te dar uma coisa bem mastigada, bem simples, porque vocês ainda não conseguem compreender. Por isso que é a luz menor, para você entender a luz maior. Se eu pego uma lanterna e ponho nos seus olhos de uma vez, você consegue ver alguma coisa? Te cega. Então, você tem que pegar de pouco a pouco, e levando até você poder ver claramente. Esses textos aqui estão bem claros se referindo ao Espírito, à divindade. E aqui nós estamos vendo que quando nós somos batizados, nós temos esse voto com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, eu não quero entrar muito em detalhe. Agora, eu só quero deixar claro esses textos para a gente ver que o Espírito de profecia e a Bíblia, quando se referem à divindade, nós temos três. Sim, há passagens na Bíblia e no Espírito de profecia onde se refere somente a Jesus e a Deus Pai. Também existem passagens que se referem somente a Jesus e o Espírito Santo, ou somente a Deus e seu Espírito. Então, seria que quando a Bíblia se refere somente a Deus e Jesus, isso está eliminando o trabalho do Espírito Santo ou a sua existência? Ou, se a gente pensarmos dessa forma, há passagens que se está lidando somente com Jesus e o Pai. Ou, desculpa, com Deus, Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus é eliminado? Ou há passagens que se está lidando somente com o Espírito Santo e com Jesus? Deus é eliminado? De forma alguma. Nós não podemos, por causa de um texto, tentar eliminar outro texto. Na Bíblia não se faz isto de tão forma no Espírito Santo. Se há uma dúvida, a própria Bíblia tem a resposta. Vamos para a página 3. E eu vou pular para... Ok. Vamos olhar estes dois textos aqui. E vamos olhar alguns textos. Vamos terminar hoje simplesmente olhando o aspecto de... Quando a divindade é referida na Bíblia, no Espírito e profecia, elas são três. Depois nós vamos olhar mais profundo a questão de serem um. Será que eles são um? Ser com três cabeças, como alguns dizem? Ou será que são três seres? E outra coisa, eu não acredito que, depois de mais de cem anos de igreja adventista, Deus agora, de alguma forma, está dando uma luz dos testemunhos de Jeová para a gente. Eu não acredito que, no fim do mundo agora, Deus vai nos dar uma luz que os testemunhos de Jeová têm sobre a sua divindade. Deus já nos deu uma verdade estabelecida e eu acho que a gente não precisa ter dúvidas sobre essa questão. Então, vamos olhar aqui nos lugares celestiais, página 179, onde começa dizendo Todo o céu está trabalhando para alcançar esse objetivo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo assumiram o compromisso de cooperar com o santificar dos instrumentos humanos. Irmãos, se nós estamos buscando a santificação, nós devemos depender do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Lugares celestiais, página... Ah, desculpa. O texto que eu li está no Lugares celestiais, página 59. Agora vamos ler o que está na página 179, mesmo livro. Portai-vos de tal modo que os três grandes poderes do céu o Pai, o Filho e o Espírito Santo possam ser vossa competência. Esses poderes trabalham com aquele que se entrega a Deus sem reserva. A força do céu está ao dispor dos fiéis de Deus. O homem que faz de sua confiança está protegido por uma muralha inespugnável. Olhando para o alto, página 184... Desculpa. Refletindo a Cristo, página 170. Pais. Pais, tendes uma igreja em vosso lar e Deus requer que conduzais para essa igreja a graça celestial que é incalculável e o poder do céu que é sem medida. Podeis receber essa graça e esse poder, se quiseres, mas precisais educar-vos de acordo com os vossos votos batismais. Quando fizestes tais votos, vos comprometestes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a viver para Deus e não tendes o direito de quebrar esses compromissos. O auxílio desses três grandes poderes está à vossa disposição. Amém? Amém. Três Grandes Poderes. Vamos para o texto onde está com o título de Três Poderes. Começando... No texto... Vamos começar com o primeiro, Mensagens Escolhidas, volume 2, página 391. A vida do Senhor está mais próxima do que quanto primeiro cremos. Que admirável pensamento é esse de que o grande conflito se aproxima do fim? Na conclusão da obra, enfrentaremos perigos com os quais não sabemos como lidar. Não esqueçamos, porém, que os três grandes poderes do céu estão operando com uma mão divina, se encontram ao leme, e que Deus levará a cabo os seus designos. Ele reunirá no mundo um povo que o há de servir em justiça. Somos, exaltai-o, página 116. Somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e estes três grandes poderes infinitos estão harmonizamente comprometidos a trabalhar em nosso favor. Se cooperarmos com eles, somos sepultados com Cristo no batismo, com o emblema de sua morte. Eu acho que você vá para a sua casa e lê esses textos novamente. Eu não estou lidando com a questão de quando a Bíblia fala que os três são um, mas você pode ver aqui bem claro. Os poderes infinitos estão trabalhando harmoniosamente. Os três têm o mesmo intento, o mesmo propósito, a mesma intenção. Quando você faz isso, você é um um. Nós vamos estar olhando isso na oração de Jesus em João 17. Um exemplo. A fé pela qual eu vivo, página 142. O batismo significa a maior e mais solene renúncia do mundo. Mediante profissão, o eu é morto com a vida de pecado. As águas cobrem o candidato. E na presença de todo o universo é feita uma mútua promessa. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o homem é o imerso na sepultura líquida. Sepultado com Cristo no batismo e erguido da água para viver uma nova vida de lealdade a Deus. Os três grandes poderes no céu são testemunhas invisíveis, mas presentes. Vamos para o próximo texto na página 4. Vamos terminar com esse texto. Irmãos, eu só coloquei alguns. Ok? Não coloquei todos que têm no Espírito de profecia. Que ela se refere a três grandes poderes, o três seres celestiais, e três e três, e sempre se reflindo ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há muito mais. Mas é... Creio que esses são suficientes para vermos a clareza de quando a Bíblia e o Espírito de profecia se referem à divindade e são três. Novamente, você não pode agora pegar um texto ou dois do Espírito de profecia e dizer, bom, aqui ela está dizendo que é dois. Então você vai ter que negar todos esses que ela fala que é três. Então você põe na balança. Bom, ela tem cinquenta que fala três e dois que fala dois. Será que esses dois eles vão sobressair ou diminuir a doutrina que está ensinada pelos três? Ou você vai examinar agora aqueles dois com mais cautela e tentar entender o que ela está querendo dizer? E eu acredito também que da mesma forma que há coisas obscuras na Palavra de Deus que nós não conseguimos entender, há no Espírito de profecia coisas obscuras que nós não conseguimos entender. Mas se você faz um balance da quantidade de textos fica claro que as divindades são compostas de três seres. Descrevendo o desejado de todas as nações página 457 Descrevendo aos discípulos a obra oficial do Espírito Santo Jesus procurou inspirar-lhes a alegria e esperança que lhe animava o próprio coração. Regozijava-se ele pelas abundantes medidas que providenciaria para o auxílio de sua igreja. O Espírito Santo era o mais alto dos dons que ele podia solicitar do Pai para a exaltação de seu povo. Lá ia ser dado como agente de regeneração sem o qual o sacrifício de Cristo de nenhum proveito teria sido teria sido. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado agora presta atenção ao pecado quantos nós aqui queremos vencer o pecado? Ou será que tem alguém que gosta de pecar e cai nas tentações? Queremos vencer o pecado cada dia? Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade a qual viria não com energia modificada mas na plenitude do divino poder e o espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo redentor do mundo e por meio do espírito que o coração é purificado por ele torna-se o crente participante da natureza divina Cristo deu seu espírito como um poder divino para vencer toda tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar seu próprio caráter em sua igreja nós vamos terminar aqui por essa noite e amanhã estaremos dando continuidade nos nossos textos do Espírito e da Bíblia falando sobre a divindade especificamente sobre a personalidade do Espírito Santo porque agora uma vez você entendendo que são três vamos questionar não, mas ele é uma energia um ser um espírito o que ele é? mas nós começamos lendo um texto para aqueles que não estavam aqui que é um mistério a natureza do Espírito Santo e o silêncio eloquente então nós devemos tomar parte por fé do que a Bíblia nos ensina e de acordo com a Bíblia pelos textos que vimos com o Espírito Santo e do Espírito profecia quando se refere a divindade ela é composta de quantos? três quantos? três três amém? e esses três irmãos eles estão trabalhando para a nossa santificação e se nós queremos vencer o pecado nós precisamos do auxílio deles dos três se nós precisamos ser participantes da natureza divina nós precisamos do três eu pergunto algumas vezes se nós não estamos conseguindo vencer o pecado se nós não estamos conseguindo vencer as nossas tentações será que nós reconhecemos que são três? será que nós entendemos o trabalho? porque muitas vezes nós podemos até entender que são três mas algumas vezes nós não entendemos o trabalho dele a obra deles desculpa e nós queremos olhar isso também então eu convido a vocês nesse momento a curvar suas frontes para fecharmos com a palavra de oração querido Pai que estás nos céus Senhor queremos te agradecer pelo momento que estamos aqui para estudar esse tópico tão sagrado Pai tão delicado pedimos que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito para nos convencer do pecado da justiça e do juízo e que nos guie sobre a verdade e que nos leve aos pés da cruz para que Cristo a esperança da glória possa ser formado em nós nos ajude a sermos participantes da natureza divina e te agradecemos Pai por estar em prol da nossa salvação e por estar por ter tanta humildade em designar o teu filho para morrer na cruz sobre nós e enviar o teu Espírito para nos guiar sobre toda a verdade oramos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo pedimos que o Senhor esteja conosco e pedimos que o Espírito possa levar as palavras que nós não sabemos realmente nos expressar e converter elas em palavras de amor e de humildade e que o Senhor possa aceitar a nossa humilde oração oramos em nome do Seu Filho Jesus Amém 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 Amém